terça-feira eu vou falar sobre a questão da pessoa ser intermissivista algumas pessoas podem até admitir que são intermissivistas, ou seja, fizeram um curso intermissivo no extrafísico, mas as atitudes, as posturas dessa pessoa ainda não são coerentes com o curso intermissivo que ela fez no extrafísico, isso é difícil porque existem correntes mais tradicionalistas, correntes mais antievolutivas que empurram essa pessoa para automimeses dispensáveis, ou seja, automimeses são repetições que não precisam ser mais repetidas, repetições antievolutivas, então é um processo que a gente tem que analisar nessa terça-feira reflexiva aí, se você se sente intermissivista, o que você tem feito aqui na Terra de diferente que acaba trazendo pontos positivos para a sua ficha evolutiva pessoal Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia o programa vai ao ar todo domingo às 10 da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30 então nós trazemos uma série de programas referentes à Conscienciologia e o que seria a Conscienciologia? nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, dentro da medicina e psicologia conhecido como ego ou self e nas linhas religiosas conhecido como alma ou espírito e para você aprofundar na prática, nessa ciência, nós convidamos você a não acreditar em nada nem mesmo o que for dito aqui neste programa e tenha suas próprias experiências pessoais, utilizando o princípio da descrença hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o curso intermissivo e para entender um pouco mais o que seria o curso intermissivo nós convidamos a professora Ana Luísa Rezende ela que é engenheira química, educadora, coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia seja muito bem-vinda professora Ana Obrigada Gabriel, muito bom estar aqui Então, para começar, eu gostaria de saber o que é o curso intermissivo O curso intermissivo é um conjunto de matérias ou de disciplinas que a gente estuda, trabalha de forma teórica e prática antes de nós renascermos nessa dimensão intrafísica, humana Então, o curso intermissivo é uma preparação técnica para que nós tenhamos uma vida humana mais otimizada para que a gente possa evoluir mais, ajudar mais as pessoas nessa vida e a ideia é que nós consigamos, durante a vida humana, relembrar pouco a pouco o que a gente estudou, o que a gente preparou, o que a gente se dedicou antes de renascermos aqui, para tirarmos mais partido de todo esse conhecimento essa preparação em prol de assistência, de ajudar as pessoas, de ajudar nós mesmos a superarmos as nossas dificuldades nessa condição E qual é o requisito básico para poder participar desse curso intermissivo? O curso intermissivo é uma ideia de ponta da conscienciologia Então, é muito importante que as pessoas procurem vivenciar, pesquisar esses conceitos que nós estamos falando aqui, ao invés de acreditar simplesmente no que estamos falando mas para, segundo as pesquisas de vários projetores lúcidos pessoas que começam a vivenciar os seus fenômenos parapsíquicos, extracorpóreos de uma forma mais lúcida e a rememorar esse curso intermissivo para o ingresso nesse conjunto de disciplinas, para começar a cursar ele depende muito do nível do que nós chamamos de inteligência evolutiva vivenciada O que vem a ser isso? É a pessoa começar a estar mais lúcida, mais atenta a própria realidade multiveicular de vários veículos de manifestação vários corpos que nós utilizamos para manifestação a parte de várias vidas, em que a gente vem uma vida sucessivamente a outra para que nós possamos melhorar sempre as nossas manifestações aqui principalmente em relação ao convívio com as outras pessoas Então, é necessário para que nós entremos nesse curso intermissivo que nós tenhamos um nível mínimo de vivência dessas condições ou de percepção dessas condições Isso não é uma condição adstrita às pessoas mais evoluídas, mais avançadas O que a gente observa é que, mais do que tudo, a vontade da pessoa em melhorar em compreender melhor a sua própria realidade evolutiva é o maior pré-requisito para a condição do curso intermissivo Perfeito! E existem essas companhias que vão nos auxiliar durante esse planejamento digamos assim, na nossa próxima vida, como é que funciona isso? Tem várias informações, ideias, hipóteses, né? Segundo as quais é o seguinte, nós temos pessoas que nos ajudam Então, enquanto nós estamos no curso intermissivo nós estamos atuando numa condição de consciexes Consciências Extrafísicas Ou seja, nós não temos o corpo humano naquele momento E nesse momento nós estamos convivendo com outras pessoas que estão na mesma condição Existem pessoas que começam a conviver também à distância, né? Um pouco, mas com futuros pais que às vezes já renasceram na vida humana E existem outras pessoas que podem, dentro dessas consciexes, né? Que estão convivendo conosco que são os nossos colegas de curso intermissivo também Então é muito interessante a gente estar atento a essa identificação de pessoas que nos ajudaram a aprender porque tinham mais vivência, mais experiência durante o curso intermissivo e de pessoas com as quais nós aprendemos juntos durante aquela experiência Então, durante a vida humana, por exemplo alguém pode identificar os seus colegas, amigos, amigas da época do curso intermissivo Assim, numa analogia muito grosseira mas como nós encontramos também os nossos colegas de faculdade, do colégio aqui E às vezes tem amizades muito duradouras e muito profundas que são auridas ao longo daquela convivência No curso intermissivo também Então a gente observa isso principalmente a partir da conjunção de objetivos Então geralmente esses colegas de curso intermissivo têm objetivos mais nobres do ponto de vista evolutivos, cosmoéticos, comuns E a gente sente uma afinidade muito grande a partir do trabalho assistencial a ser realizado Então esses seriam os indicadores para a gente começar a perceber essas companhias do nosso próprio curso intermissivo Interessante Então a gente faz esse planejamento, digamos assim, vem, a gente ressoma E agora como fazer para colocar em prática, como acessar essas ideias do curso intermissivo Saber se a austerexpectadora ou as pessoas que não estão assistindo têm esse curso intermissivo Como fazer isso, professora? Essa é uma dificuldade para nós todos, é um desafio para nós todos Então uma das condições principais para a pessoa avaliar se ela fez curso intermissivo ou não é a partir da autoreflexão sobre as suas condições pessoais Então o que pode ser indicador disso? Por exemplo, a pessoa desde a infância não tem muito medo da morte A pessoa já perceber que assim, ela tem um senso de sobrevivência ao corpo humano Saber que vai continuar a viver, continuar a pensar, existir independente do tempo de duração desse corpo na vida humana Um outro insight muito importante é aquela ideia de ter algo a fazer Então ter uma programação de vida ou programação existencial que a gente chama proexis a ser realizada Então a pessoa tem um senso de, às vezes até de urgência de começar a manifestar os seus talentos, as suas habilidades a favor de um objetivo, de algo que é maior um projeto que vai ajudar muito mais gente Uma outra condição A ausência de dúvidas mortificadoras São aquelas questões, então, que a pessoa, às vezes, fica numa certa reflexão sem fim e fica meio estagnada ou parada no tempo, no espaço, em relação às realizações pessoais porque fica consumida por aquelas dúvidas não consegue resolver alguns conflitos e algumas condições mais sérias Então quando a pessoa já tem isso mais elaborado isso é um indicador claro de que essa pessoa já refletiu sobre aquelas questões que são comuns a todas as pessoas, mas já refletiram antes Então já nasceram aqui com aquilo mais trabalhado, mais elaborado Então a pessoa consegue ter uma maturidade melhor na lida com as condições humanas que não são fáceis pra ninguém Sim 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 Sim